Então, vamos lá pegar o livro de português? Lá na página do Rola 107, nós vamos falar agora sobre grau do substantivo. Quando nós falamos de grau do substantivo, os substantivos apresentam três variações. Quais são elas, tia? O normal, o diminutivo e o aumentativo. Quando nós falamos de grau do substantivo, falamos de aumentativo, de diminutivo e do normal. Normal, temos aí um cão. Normal, um cão normal. Quando nós falamos cãozinho, nós falamos do diminutivo, um cachorro pequenininho. É o diminutivo, cãozinho. Quando eu falo canzarrão, logo vem canzarrão, grandão, nós falamos do aumentativo. Se eu tenho aqui uma casa, casa, normal. O diminutivo de casa, que é bem pequenininha, casinha, uma casinha. O aumentativo, casarão, é uma casona. Nós falamos casarão, né? Então, em geral, essas fórmulas indicam variação de tamanho, sendo o normal para referir-se ao tamanho considerado normal. Cão, normal. Tamanho normal. O diminutivo, nós falamos referindo a coisas pequenas. Cãozinho, cachorrinho pequenininho, né? Quando falamos de diminutivo, falamos de coisas pequenas. E o aumentativo, nós referimos a coisas grandes, né? Quando aumentamos o casarão, o carrão, falamos de aumentativo, de coisas grandes. Então, quando eu falo cão, cachorro normal. Se eu falo aí, um cãozinho, é um cachorrinho pequenininho, falamos de diminutivo, de coisas pequenas. Se eu falo aí, um cãozarrão, é grande, né? Ao falarmos de coisas, nós estamos nos referindo a coisas grandes. Então, quando nós falamos de grado ou substantivo, nós falamos de normal, diminutivo e aumentativo. Beleza? Lá aqui na página 108, temos alguns exemplos de graus do substantivo. Na página 108. Vamos lá, ó. No grau normal, amigo. E no grau diminutivo, amiguinho. E no aumentativo, amigão. Então, amigo, normal. Amiguinho, no diminutivo. Amigão, no aumentativo. Aumentamos, né? Fazemos maior, grande. Barca, barquinha, barcaça. Boca, boquinha, bocarra. Cabeça, cabecinha, cabeçoba. Cadeira, cadeirinha, cadeirona. Cão, cãozinho, cãozito. Cão, cansarrão, no aumentativo. Carro, carrinho, carrão. Casa, normal, tá? A tia tá falando normal, diminutivo ou aumentativo. Casa, casinha ou casebre. Casarão. Chapéu, chapéuzinho, chapelão. Copo, copinho, copazio. Fogo, foguinho, fogaréu. Homem, homenzinho. Homúnculo, homenzarrão. Menino, menininho. Meninote, meninão. Muro, murinho. Mureta, muralha. Nariz, narizinho. Narigão. Papel, papelzinho. Papelão. Pé, pezinho. Pezão. Peixe, peixinho. Peixão. Rapaz, rapazinho. Rapazola, rapagão. Sala, salinha ou saleta. Salão. Voz, vozinha. Vozeirão. Esses são alguns exemplos, tá bom? Que tem aí no nosso livro de graus do substantivo. Que é normal, diminutivo, quando falamos de coisinhas pequenas. E aumentativo, coisas grandes. Beleza? E aí, pra fortalecer essa atividade, vocês vão fazer pra dia essa atividade aí da página 108, tá bom? E da página, a metade da página 109. Então, ó, a metade da 108 e a metade da 109. Beleza? Beijo pra vocês, meus amores, e até a nossa próxima aula. E aí, ó, ó. Amém.